Vocês conhecem o Pepe Moreno? Então vem comigo! Recebi essa encomenda de um pet bem fofo e não muito convencional, mas com um resultado que ficou incrível. Como toda aquarela, faço um desenho no papel vegetal para não ter perigo de sujar o papel da arte final. Depois de passar o desenho para o papel e esperá-la absorver a água que boifei, comecei a passar a aquarela. Fui fazendo cada detalhe do Pepe, o olhinho, as orelhinhas, a patinha. E no final decidi fazer um fundo com a aquarela bem solta nos tons verde e azul. E aí, vocês gostaram? Me conta aqui embaixo o que você achou.